Fala galera do canal Morando da Roça Por aqui, Vaguinho do canal Morando da Roça Para mais um vídeo aqui E hoje eu segurei bastante dias Para estar falando com vocês Do nosso novo projeto Que eu vou fazer, nós vamos fazer aqui Se Deus quiser, o projeto já está em pauta Para nós estar preparando Para nós levar até você Então se você é novo por aqui, eu já quero fazer um convite para você Para estar se inscrevendo, descendo aqui embaixo Se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho Da notificação, porque só assim Você vai estar recebendo todos os vídeos aqui do canal Morando da Roça, e o projeto é, pessoal Todo mundo sabe que nós comprou um carro Não é carro novo Está aqui, esse carro aqui é um Uno Está em 2001, todo mundo viu Muitas pessoas viram num vídeo que eu fiz Há poucos tempos atrás Quando eu peguei ele, ele não tinha essas carlotinhas Muitas coisas, a gente deu uma garibada nele Organizou peça dele Organizou bastante coisa dentro dele também Foi colocado algumas coisas Coloquei uma película nele escura Para tirar um pouco os raios solares Então o Uno está aqui O Uno está aqui, o carrinho está aqui para trabalhar Nós sempre pensou em comprar um carrinho para estar trabalhando aqui na roça Quando nós tinha bastante porco E o conteúdo de porco vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando no canal E todo mundo pergunta Vaguinho, muitas pessoas falam assim Eu não gosto muito dos conteúdos de suíno Mas eu acompanho o teu canal, eu gosto que você fica dando as dicas para as pessoas que mais precisam Então esse é o nosso intuito aqui do canal Morona Roça É sempre dar dicas Passar pelo sunicutor, as pessoas que estão precisando no momento As melhores dicas Também dicas de galinha caipira Dicas de galinha de granja também Galinha poedeira, né? Mas agora surgiu uma nova história aqui no canal Morona Roça Onde a gente está querendo colocar outro projeto também dentro do canal Morona Roça Para nós abrangir todas as pessoas Querer pegar muitas pessoas também Trazer para dentro do canal Se tornar membro da família do canal Morona Roça Eu quero fazer um convite muito especial para você Para ficar por aqui até o final do vídeo Para você saber o que eu vou falar Então, que nem eu estava falando do carro Nós compramos esse carro Trocamos em leitão Todo mundo sabe Aquele dia no vídeo que eu falei para vocês Eu falei que a gente tinha negociado os leitões E eu consegui comprar o carrinho, graças a Deus E o carro está aqui Mas está faltando alguma coisa para aprimorar Eu achei que esse novo projeto Servia também com ele E o que eu estou querendo fazer? Pessoal, muita gente aqui do canal Pouco tempo atrás Me pediu vídeo de pescaria Né, Daniel? Muita gente pediu vídeo de pescaria E com isso, pessoal A gente está com um novo projeto Pensando nas pescarias O que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós, aqui do canal Morona Roça Nós, família do canal Morona Roça Eu, Daniel, esposa, Gabriel Estamos com o projeto de colocar O velho Chicão Que o nome desse carro eu coloquei lá atrás Quem batizou o nome do carro de Chicão Foi o meu filho Gabriel Ele falou Chico Eu falei Chicão É isso aí, vai ficar o nome de Chicão E pegou o nome de Chicão no carro No carro 1 de 2001 Né, a nossa nave espacial Aqui está a McLaren A McLaren que vai ser o nosso ponto de apoio Nas pescarias Mas precisa de algumas coisas para aprimorar Pessoal, veja bem O que eu vou estar fazendo para estar aprimorando Essa semana Eu já arranquei aqui Essa fita que tinha aqui, ó Eu vou explicar para vocês Tinha uma fita aqui, eu já arranquei ela Vamos fazer uma limpeza aqui para tirar essa borra daqui Né, desse carro Já mandei fazer o adesivo Que vai pegar daqui, ó Todo mundo viu aqui Não sei se você não viu ainda Vai na comunidade do canal Morana Rosa Está lá o novo perfil O perfil do canal Morana Rosa também Já está aí com a logo nova aí Que a gente fez Vamos colocar o perfil do canal aqui no carro Vamos adesivar o carro Vamos colocar o nome do YouTube aqui no carro Aqui atrás, aqui Aqui atrás Mostra aqui atrás, Daniel Vamos arrancar esse banner daqui Vamos colocar outro banner, tá Outro banner, não mostra a placa não, Daniel É, a gente vamos colocar outro banner aqui Arrancar esse aqui que eu não gostei Do modelo que ficou Muitos falaram que gostou Mas eu não gostei Vamos colocar os outros adesivos Aqueles adesivos das plaquinhas, né As plaquinhas que tem em destino As plaquinhas de cano Vamos colocar aqui Esse é adesivo que eu estou falando Vamos colocar os adesivos que precisa Né Nas laterais dele E com o outro lado também Vamos, o que nós vamos estar fazendo Nessa parte aqui Nessa parte Nessa parte aqui Vamos estar preparando aqui Um maleiro de teto Como nós vamos fazer esse maleiro de teto, pessoal? Eu vou estar comprando a arte Para colocar aquela arte aqui A arte aqui E vamos comprar o maleiro de teto Para colocar o maleiro aqui em cima Vai, então você vai fazer um motorhome Não, não é um motorhome Né Vai ser um motorhome Entre aço Por quê? A gente vai usar o maleiro Para estar colocando roupa Barraca, essas coisas dentro E vamos estar usando o porta-mala Para levar caixa de isopor E outras coisas Que a gente vai ter que usar na pescaria Vaguinho, o que você vai fazer Nessa pescaria com essas coisas? Pessoal, esse aqui vai ser o carro Que vai locomover Móveis A família Morana Ross Porém O espaço lá dentro São muito curto Então eu preciso de um espaço Que ainda lá dentro Tem até um copo descartável O espaço tem que estar amplo Para nós E mais tranquilo Certo? Em cima vai as roupas Vai as coisas que a gente vai usar Musquiteiro Aquele musquiteiro de mato Que a gente vai usar Em cima Né? E o porta-mala Aqui atrás Vai as coisas Que a gente vai usar lá Vamos supor Alimento Algumas coisas E barraca Porque lá a gente vai acampar O projeto da pescaria É acampar na beira do rio A gente vai estar localizando o local Vamos colocar a localidade Caçar a localidade Também vai ter um adesivo Aquele adesivo da localidade Eu acho que é mais ou menos assim Que ele é Aquele adesivo da localidade Que ele é oval Ponte aguda Porque sempre a gente vai estar procurando local É estratégia para estar pescando E a gente está Lá na beira do rio O que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos pescar Vamos fazer receitinha Lá na beira do rio Né? Na beira do rio Do lago Vamos estar pegando peixe Fazendo peixinho na hora E com isso precisamos de você Apoiando Então comenta aqui embaixo Se você quer esses vídeos Eu já fiz agora uma votação Lá na comunidade E pessoal Vocês aceitaram Algumas pessoas que votou lá Mais de 50 votos Aceitou que nós podemos fazer sim O projeto Não esquecendo pessoal Que nós não vamos parar O projeto das dicas De porco De suíno Tá? Vamos continuar Porém nós vamos só aprimorar Esse projetinho também Porque vai dar final de semana Se a gente não ficar aqui Na roça aqui A gente não está Locomovendo nesse outro local E vai virar conteúdo Para vocês E vamos trabalhar para isso aí Lá na frente Quem sabe A gente pode até comprar um caiaque Não é barato Mas a partir de agora Todo projeto da pescaria Quem quiser doar Alguma coisa de pesca aí Eu vou deixar o endereço Aqui embaixo Tá pessoal Vou deixar o endereço Aqui embaixo Aqui Para doação de pescaria Vou deixar meu Pix também Alguém Muita gente procura Para mim o Pix No canal Eu não costumo Colocar o Pix Tá? Mas se alguém quiser Eu vou estar colocando O Pix aqui embaixo Vou estar disponível E a doações E a doações Mulinete Onzol Isca artificial Barraca O que vocês pensarem Se quiser mandar Os braços estão abertos Para receber todos vocês aqui Então Esse projeto Não é meu Esse projeto é nosso Por isso Eu preciso de vocês Comentando aqui embaixo O que vocês acham O carro vai estar aqui Em breve Já vou estar colocando Os adesivos nele Eu vou colocar a foto A foto da logo do canal Do perfil do canal Tá? Ela está aí No perfil do canal Vocês vão ver E também na comunidade Eu coloquei lá na comunidade também Vocês vão ver a logo Ficou muito bonita Ela está muito bonita E nessa logo do perfil Ela está lá Específica O porco A galinha Eu trabalhando E também Tem uma foto Da pescarica Também Mandei colocar Pedi para colocar Mas em breve Já está rodando os adesivos Está preparando O rapaz da graça Está preparando Para a gente estar colocando Então Não se esqueça também pessoal De seguir a gente lá No Instagram Eu tenho Instagram também É Arroba Morando na Roca 01 Pode seguir a gente lá Que a gente está por lá Então não se esqueça pessoal Se vocês querem Que a gente continue Com esse projeto Quer que a gente vai fazer Esse projeto Comenta aqui embaixo Fala Vaguinho Eu quero que você faça isso mesmo Está muito legal Vai ser muito bacana Vamos aprimorar E colocar esse projeto em pauta Com você do outro lado aí Tudo que a gente vai fazer Lá na beira do rio Na beira do rio lá Vamos assar um peixinho Vamos fazer uma receitinha Vamos pegar o peixe No dia que pegar também Vamos gravar Falar que não deu certo também Para a gente estar passando Todos os conteúdos para vocês Se você apoia Essa causa Vem aqui embaixo Deixa like nesse vídeo E não se esqueça Eu vou deixar o pix aqui embaixo E o endereço Para vocês Quiserem presentear Mandar alguma coisa Dar ideia Pode mandar Que a gente está aqui De braços abertos Um forte abraço Fica com Deus Que é a melhor companhia Até o próximo vídeo E o projeto da pescaria Vai estar em pauta Se Deus quiser Juntamente com vocês Valeu Tchau